Um dos prédios mais luxuosos de Mindelo, prédio 2000, e aqui sempre muito vento, olha aí amiguinhos, aqui um lugar bem bonito, bem sossegado, tudo perto, e o mesmo prédio é tão lindo, tava passando perto, decidi gravar pra vocês, mostrar esse lugar mais uma vez, eu já tenho vídeos daqui do topo desse prédio, já fui convidada algumas vezes, e lá também os prédios maravilhosos, e do lado também, eu tava indo comprar leite condensado, e por isso, decidi gravar, olha só, também tem dois prédios simpáticos de lá, olha só, e aqui, prédio moderno, e aqui confortável, aqui tem internet, esse escritório de cv móvel pra pagar internet, e outras coisas, aqui no prédio tem banco, do lado tem meu super, tem vários, tem tudo aqui em Mundo Sossego, por isso, dá pra viver, aqui, é uma graça, calçadão, uma rua bem sossegada, aqui tem vários escritórios perto, a Avenida Dolanda, coris, tudo pertinho, todos os tipos de transporte, calor, eu acho que eu vou pra praia, quero, quero me mostrar, quero aparecer, nesse vídeo, hoje não vou pagar internet, mas, quero aparecer, nesse vídeo, olha só, a Joana, hoje tô nessa blusa, bem bonita, e também dessa saia, que já gostei muito, ela tem duas camadas, ai, Bento, e meu conjunto preferido, de prata, é assim, amiguinhas, ai, que que é isso, que safadeza, mas, quem foi, que fez isso, crianças, crianças, acham isso, divertido, deu isso por causa, porque o dono, não, lavou esse carro, carro parece bem sosse, olha só, residências confortáveis, ai, peraí, residências confortáveis, e fala a verdade, será que esse país, é pobre, com essas casas, com ônibus, de tanta qualidade, com tudo, esse não é, esse país não é pobre, esse país, que chora, aparecendo pobre, tem muita gente, rica, tem muita gente, da classe média, tem muita gente pobre, mas mesmo assim, tem o que comer, tem paz, e que vida não é ruim, até ser pobre aqui, não é tão ruim, porque não tem guerra, que mais uma loja, de eletrônica, deve ser, olha aí, eu não sabia, que tem essa loja, que tem muita coisa, tem, tripode, olha aí, tem várias coisinhas, de wi-fi, olha, são várias coisas, de eletrônica, olha, olha essa, inforamos, eletrônica, olha aí, 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 olha lá, seu Zanin, que tu pareste seu Zanin, eu já tenho vídeos daqui, um vídeo, é certo, que eu tenho, olha aí, olha aí, zona sossegada, e aqui perto, meu suco, eu acho que o Cabo Verde, podia sobreviver, sem, aquelas taxas, que cobriu, de mim, apenas, apenas para me deixar viver, trabalhar, fazer coisas, comum, eu nunca pedi alguma coisa para me dar, só na Europa, quando eu devia ir para a Ucrânia, eu acho que eles não deviam, cobrar visto, etc, quando eu voltei, porque eu não sou turista, eu estava, eu estava fugindo de guerra, que estava já quase na minha porta, eu não posso voltar para a Ucrânia, porque lá, cada vez pior, hoje morreram, 29 pessoas, e 80, feridos, cada dia, é assim, amiguinhos, por isso, vamos, para a Espanha, em breve,